Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de looks para o verão. Looks bem leves, descontraídos, divertidos, como o verão deve ser mesmo, né? Então, trouxe aqui algumas dicas e inspirações, espero que vocês gostem. Nesses últimos tempos eu tive a oportunidade de participar de algumas ações com marcas super legais aqui do Rio e também de Petrópolis e eu resolvi então juntar alguns looks que eu escolhi nessas marcas para mostrar aqui para vocês, porque são looks que eu realmente estava querendo e precisando para esse verão de 2020 que promete. Então eu achei que um conteúdo aqui com inspirações de looks faria super sentido nesse momento. Vamos ver, o primeiro look que eu escolhi é esse vestido aqui que eu estou. É um vestido num tom verde, mas ele não é muito cheguei, sabe? Eu estou nessa vibe meio outonal ainda, mas eu quero levar ela para o verão e para o resto da vida porque eu descobri que a minha cartela de cores da análise cromática é o outono suave. Então, se já é outono que são as cores que ficam melhores em mim, por que não aproveitar cores de outono, né? Então são tons terrosos e esse verde também está incluído nessa cartela. É um vestido longo que é super prático, pode ir em qualquer lugar, desde um almoço até um evento. Enfim, dá para usar com rasteirinha, com salto. É bem o estilo de vestido que eu gosto. Ele tem um detalhe aqui no peito, um nozinho que dá um charme, deixa mais estruturado. Alcinha, bem fresquinho para o verão. Se rolar de um evento assim, num rooftop, super legal, pode jogar um casaquinho por cima e fica tudo bem. E dependendo, dá até para usar para trabalhar, para uma reunião, enfim. Looks de verão normalmente são mais descontraídos. Eu acho que eu vou aproveitar muito esse vestido. Ele é a minha cara e ele foi garimpado lá na loja da Gata Blue, que fica em Petrópolis, na Rua Tereza. Eu fiz uma visita lá, convite deles. Então eu saí em algumas lojas pescando alguns looks que eu achei que faziam sentido, que eram a minha cara. E esse foi um deles. É uma loja assim, que tem várias coisas legais. Só que como eu sou pequenininha, para mim é um pouco mais difícil conseguir uma peça que fique, assim, perfeita. Essa aqui, inclusive, eu tive que fazer bainha, mas eu já fiz e já ficou ótimo. Estou super pronta para sair com ele e arrasar por aí. Como vocês sabem que eu gosto de acessórios dourados, eu coloquei esse brinquinho, que está super em alta. E eu acho que vai continuar em alta para o verão. Eu estou praticamente usando ele todos os dias, então eu pretendo deixar ele mesmo com todos os looks que eu montar por aqui hoje. Porque verão é isso, né? A gente não quer saber de preocupação. É só chegar, pegar um brinco que já está ali, colocar, ir para a praia, ir almoçar, sair para a rua. Só Deus sabe que hora a gente vai voltar para casa. Bom, o segundo look tem um fundo mais escuro, que na teoria não é tão verão, mas ele é estampado. Então, traz essa coisa de ser alegre, tem flores. Eu amo uma estampa floral. E ele é de alcinha também, tem esses babadinhos. Ou seja, eu acho que super funciona para o verão, né? Inclusive, ele está na coleção de verão do Atelier Ru, que é uma marca que eu amo aqui do Rio, super carioca. Ele tem um comprimento que eu amo também, que é um midi quase longo. E eu optei montar um look com o meu sapato novo da Mr. Cat, que é o Pabi. Releitura de um modelo que já é carro-chefe, só que eles relançaram agora em cores mais alegres. Então, eu escolhi essa versão aqui, que é um tom terroso, né? Meio terracota, que eles chamam de laranja. Que eu achei que tem tudo a ver com o vestido, combina super. E mantive os acessórios, tanto o relógio quanto o brinco, que eu já tinha mostrado para vocês antes. E aí, que tal? Vocês gostam? O Atelier Ru tem loja tanto na Barra, lá no Downtown, quanto em Ipanema, na Galeria 2000. Então, se você é do Rio, é super tranquilo de encontrar uma loja mais próxima de você. Bom, para uma proposta um pouco mais casual de verão, eu resolvi combinar esse vestido amarelo com um tênis branco. Então, a proposta aqui foi usar esse vestido, que eu fui chamada pela Carmel, que é uma marca que começou na Babilônia Fira Raiba, aqui no Rio. Eu super acompanhei o crescimento dela e agora eles têm loja lá no Barra Shopping. E no meu Instagram, eu fiz alguns looks lá no provador. Se você ainda não me segue no Instagram, comece a seguir lá, que tem várias dicas legais também. E além dos looks que eu experimentei lá, eu resolvi levar esse vestido aqui, que eu achei que era a minha cara, bem fresquinho, de alcinha também, com amarração também na cintura, nesse comprimento meio midi que eu amo. E ele é estampado de rosa e branco. Então, eu achei bem legal essa combinação de cores, achei alegre, achei bem verão. E a dica aqui pra vocês dessa loja é chamada Carmel, pra quem mora no Rio. Quem não mora no Rio, eles também têm e-commerce e vendem online, então não se preocupem que eles entregam pro Brasil inteiro. Esse tênis lindo que eu tô usando é da coleção nova da Anacapri, de verão. Ele se chama Paula. Eu escolhi nessa cor branco com rosa, justamente pra combinar com o vestido. Ele tem essa amarração aqui, que pode ser na lateral ou então atrás, mas o cadarço dele é maior, o que dá super charme e também deixa mais estiloso, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, tem muita dica legal, muito vídeo por vir ainda. Deixa um comentário falando o que você tá achando, qual o look que você tá gostando mais até agora. Se tem algum outro tipo de vídeo que você gostaria de ver, pra mim é super importante saber a opinião de vocês. Então, vamos para o próximo? Bom, esse terceiro look foi garimpado lá na Rua Tereza, que fica em Petrópolis. É uma rua, gente, que tem várias lojas legais. Só que assim, tem que pescar, sabe como é? Então, esse look aqui é de uma loja chamada Hagler. É uma marca que também tem loja no Barra Shopping, então ninguém... Quem é do Rio não precisa ir até Petrópolis pra comprar. Dá pra comprar lá no Barra Shopping também, experimentar e tudo mais. Ou comprar online. E nesse caso aqui, eu fui no certo, sabe? Uma blusinha de alcinha branca, que eu também vou usar muito, não só com esse short, mas com diversas outras partes de baixo. E um shortinho amarelo, que vocês sabem que eu amo. Quem tem visto o vídeo aí com dicas de look meu, sabe que eu amo esse tom de mostarda amarelado. O shortinho tem essa amarração na cintura, que é chave pra modelar o corpo mesmo. Eu adoro. Ele tem bolso na parte da frente, o que é ótimo se você quer só sair ali pra tomar um sorvete, por exemplo. Você coloca um dinheirinho no bolso e sai. E dessa vez eu escolhi colocar um Oxford dourado, que é um tênis novo, que eu comprei num bazar beneficente esses dias, num bazar chamado Doar Fashion, que tem uma vez por ano aqui no Rio, com marcas super boas e preços melhores ainda. Então eu escolhi esse par dourado, tinha o meu tamanho, foi a maior sorte, o maior achado. E eu acho que dá pra usar bastante no verão também, assim, com shortinho, né, com um look mais fresquinho. Esse aqui, olha, tá super fresco. Tô sentindo o vento bater. Não é verão ainda, né, mas é quase. Então já tá quente aqui no Rio. E o último look que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um look todo off-white, todo branquinho. É uma sugestão até pro Réveillon, quem sabe. Ainda não comecei a pensar no Réveillon. E funciona super bem pra várias ocasiões também. Essa blusinha cropped, com uma calça que tem um comprimento midi, que eu achei super diferente. Ela tem uma abertura na lateral. Ela é bem ampla, assim. Nunca me imaginei usando essa calça, mas no final das compras eu gostei. Eu garimpei lá em Petrópolis também. Essa aqui é da loja Miss Tantan. Quem quiser procurar aí tem o Insta da marca. E dessa vez para os pés. Eu escolhi esse tamanco marrom. Ele é da Santa Lola. Ele é emprestado da minha mãe. Eu adoro esse tipo de sapato e eu não tenho nenhum assim. Mas eu acho lindo, lindo, lindo. Achei que combinou com esse look pra dar um ar um pouquinho mais arrumado. E de repente até pro Réveillon mesmo. Bom, então é isso. Eu queria saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim. Eu já fiz alguns aqui pro canal, mas posso fazer mais. Então me falem que é super importante saber se vocês estão gostando. Se inscrevam, né, gente. Por favor, ajudem aí. Eu faço tudo com muito carinho aqui no canal. Ainda tô começando a crescer. Então cada inscrito, cada like faz muita diferença pra mim. É chato ficar pedindo, né? Eu sei. Mas é porque quando a gente produz, faz tanta diferença ver o resultado com a curtida e o comentário de vocês. Que vocês não tem ideia. Ou tem, né? Quem trabalha com isso também sabe. Então eu deixo vocês aqui com esse, com essas ideias. Quero ver as ideias de vocês também aqui de vídeo pra produzir. Deixem aqui nos comentários. Isso, vejo vocês na próxima. Beijocas e bom verão. Vou aproveitar esse ventinho enquanto ainda existe. Porque daqui a pouco no Rio de Janeiro vai ser só... Surrou. Gente, voltei com mais um look. Eu tinha esquecido desse aqui. Que também tava na minha listinha pra mostrar pra vocês. Então eu resolvi finalizar com esse. Vamos lá. Esse também é da Miss Tantan. É mesmo estilo, assim. O look pro dia a dia. Essa blusinha super fofa. Com essa amarraçãozinha aqui no peito. Um elástico aqui pra cinturar. Que vocês sabem que eu gosto. É a saia longa. Não tinha mostrado nenhum look com saia longa, viu? Uma estampinha, né? Amarela com branca. Que eu amo. E ela tem uma amarração que pode ser feita tanto atrás quanto na frente. Eu resolvi botar pra trás. Porque eu já tô com essa amarraçãozinha aqui no peito da frente. Então é isso. Agora sim. Beijocas e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho